A Afraport é uma grande investidora, é uma grande anunciante, interessa ao poder local, né? Então ninguém vai ler contrato, ninguém vai atrás disso. Tá aí o boleto, né? Pra as pessoas verem, é o boleto igual a gente paga nossos boletos. Aí é o boleto, ó, do seguro, ó. Tá pago o seguro, ó. Olha, 30 do 3 venceu o 2024, 1 milhão e 153 mil reais é a fração do seguro, né? Isso é uma parcela, claro, não é o seguro total. Então o aeroporto é segurado, o contrato seguro está pago porque é obrigatório. No contrato, deixa claro que quem é responsável por ocasiões como essa de fortuito ou força maior e tal é a fraporte. A fraporte era obrigada a fazer contrato. No contrato, tem quatro vezes a palavra enchente. Nas duas cláusulas gerais diz que o contrato não cobre enchente. Em outras duas cláusulas de contrato especial diz que cobre enchente. Então, Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da União. Se eu, que sou um idiota, conseguir ler o contrato e a policy, eu espero que alguém iluminado nesses órgãos consiga ler, colocar esse contrato em cima da mesa e pressionar essa empresa que só na pandemia levou de lambuja 381 milhões de reais de dinheiro público porque o seu negócio parou de dar lucro e vai tentar fazer a mesma coisa agora. Para encerrar, as três opções que a Fraporte colocou na mesa, aumento de tarifas, ou seja, quem vai pagar é você, rediscussão do contrato para botar quem entre em dinheiro público, ou seja, quem vai pagar é você, ou aumento da concessão, fala-se em até 20 anos. A Fraporte já tem o aeroporto de Porto Alegre concessionado por 25 anos. Então, a empresa alemã quer ficar durante 45 fucking anos controlando o aeroporto da cidade enquanto está de braços cruzados em relação ao alagamento que teve por lá. É, assim, um caso cristalino para a sociedade brasileira decidir se nós queremos colocar esses bens públicos, equipamentos públicos de serviços essenciais, porque como falou o Edu, não tem outro aeroporto na região metropolitana que a gente possa usar. Só tem esse. As pessoas vão voar como? Só vão voar com esse. Ou se a gente quer realmente tomar o controle dessas coisas para a gente e não para grupos estrangeiros.